Foi preso em flagrante um homem por violência doméstica ontem no bairro do Climabon. A vítima estava na casa do sogro com o filho de apenas cinco meses quando foi agredida pelo companheiro. A Beatriz Lacerda acompanhou o desfecho dessa história. A polícia militar foi chamada para atender a ocorrência na rua Monitor Valter Gomes Costa, no bairro do Climabon, por uma mulher de 23 anos que foi espancada pelo próprio companheiro. O detalhe é que essa vítima estava com uma criança, um bebê, de cinco meses no colo, quando foi espancada pelo indivíduo, que inclusive usou um aparelho celular para abater na cabeça da vítima. Muito assustada, ela conseguiu se desvencilhar, fugiu, se escondeu em uma casa e ligou para o número 190, até que policiais do 4º Batalhão chegaram no bairro do Climabon e prenderam o homem em flagrante. Aqui na central, a gente conversou com o sargento Jamerson da Silva, que deu mais detalhes dessa ocorrência de violência doméstica. Segundo o relato, a vítima, ela estava na casa do pai, do agressor, quando ele chegou, supostamente embriagado, e começou a agredi-la verbalmente e em seguida partiu para a agressão física. Ela estava com uma criança de cinco meses no colo, quando ele começou a esbofeteá-la e pegou o celular da mão dela e começou a bater na cabeça dela, ela ainda com a criança no braço. Chegou a cair, entrou em luta corporal com agressão, ainda mesmo com a criança no braço, para defender tanto a si própria quanto o filho. Foi aí que ela conseguiu se desvencilhar, entrar numa residência e ligar para o 90. Ao chegar no local, o cidadão empreendeu fuga com a chegada da polícia, porém, ao fazer busca, ele retornou ao local. Foi aí que efetuamos a prisão do indivíduo, ainda reagiu um pouco, foi necessário o uso da força, trouxemos aí para apresentar o delegado. Teria sido uma motivação dessa fúria toda? Ele alegou uma suposta traição, que ela alega que não trai, ela tem quatro filhos, e o filho mais novo é o filho do casal, os outros filhos são de outros relacionamentos. Ele alegou um suposto envolvimento amoroso entre ela e o pai do autor. A vítima de violência foi acolhida aqui na Central de Flagrantes, na Sala Lilás, que é uma sala que foi criada para receber mulheres vítimas de violência doméstica. A criança, o bebê de cinco meses, foi deixado aos cuidados de familiares da vítima no bairro de Rio Novo, até que ela pudesse vir à delegacia para concluir esse flagrante contra o próprio companheiro. Agora ele vai ficar aqui preso para responder a esse crime e deve passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira. Ela relatou também que ele estava ameaçando de morte. Se ela ligasse para a polícia, quando saísse, ia matá-la. Então cabe agora o poder público tomar a devida providência, providências legais. A polícia já fez a parte dela? Justamente. Trouxemos aqui ao delegado, vai ser feita a abertura do inquérito e dará seguimento junto com o judiciário. Do bairro do Pinheiro, Beatriz Lacerda.